Neste sábado, dia 2 de abril, tem evento que promete sacudir aqui o bairro do Alvorada. E aqui pra falar um pouco mais sobre esse evento aqui do meu lado, o Marcelo Pontes, que é um dos coordenadores do Alvorada Show Fight. Marcelo, esse é um card especial, né? É, vai ter um card de excelência. Temos uma luta feminina aí que vai sacudir o Alvorada todo, entre a Jéssica Luana e a Carolina Gimenez, que é uma atleta de fora, que vem do México agora. E vai ter também o grande Estrela do Alvorada, Rafael Ceará, que está de volta aí. Entre outros, Fernando Torinho, que agora pôde ser campeão do Xotô Brasil. E vai ter outros grandes atletas também, uma luta de K1 do bairro do Alvorada. Tem dois atletas juvenis que têm apenas 14 anos, vão estar fazendo uma luta de K1 entre o Matheus e o José Henrique. Então vai ser um card de excelência, então vai ser um grande show. É certo, é pra todos os gostos, não só de MMA, mas boxe, K1 e muito mais no Alvorada Show Fight. Pra quem está em casa, como é que faz pra vir assistir aqui as lutas? A luta vai ser realizada na rua 8 do Alvorada 2, na rua Lela, em K, aqui no nosso próprio CT, no CT do Márcio Pontes. E vamos aguardar todos vocês aqui. Pra quem quiser mais informações e quiser comprar o ingresso? Procure a gente no site da academia, no MPBJJ. Ou então no nosso contato, 91864743. E eu estou aguardando todos vocês aqui hoje. Show de bola. Então, pra finalizar, Marcelo, eu vou pedir pra você convidar pra quem está em casa, pra vir aqui conferir o Alvorada Show Fight. Dia 2, eu aguardo todos vocês aqui nesse sábado, no nosso evento, o Alvorada Show Fight. Ouça. Então pronto. Convite feito. Breno Cabral, para o AmazonSat. O Alvorada Show Fight. O Alvorada Show Fight. O Alvorada Show Fight. O Alvorada Show Fight. Obrigado.